Olá, meus amigos! Chegamos aí aos finalmentes... Eu não sei por que eu tô com esse fone ainda, mas chegamos aí aos finalmentes do nosso React A The Last of Us, uma história que começou por conta de vocês, uma brincadeira no Twitter E aí o meu amigo Davido Bacon selecionou, encheu o saco primeiro pra eu fazer E depois selecionou várias cenas e chegamos aqui finalmente à parte 3 Antes de continuar, eu queria conversar um pouco com vocês, vocês que querem ir direto lá pro React Vai aqui no primeiro comentário que tem o tempo, a minutagem Mas primeiro, agradecer muito a vocês, cara, de verdade, por ter feito eu fazer um negócio diferente Pena que ainda não tem outro game pra fazer esse React, fazer outra brincadeira como essa Demorou mais esse terceiro React porque eu fiz uma coisa diferente Eu assisti tudo desde o começo, inclusive o primeiro jogo Foram, sei lá, 16 horas aí assistindo cutscenes e cutscenes E eu tô afinadinho pra não ficar mais nesse negócio de querer acertar a história Eu acho que isso passou Eu quero curtir com vocês esse final É um final que eu espero que seja impactante, né? Por tudo que vem demonstrando O final do primeiro jogo, muito impactante, muito interessante E não espero menos Temos aqui a cena que a Ellie vai chegar perto da Abby, né? Vai tentar, sei lá, tava atrás da Abby Depois que a Ellie tá super ferida Então quem viu lá a parte 2, se não viu, reveja Quem viu vai saber do que eu tô falando, né? E é isso que vamos ter daqui pra frente E vamos lá, gente, vamos curtir Vamos ver qual é a desse final E também vamos criticar, né? Criticar no sentido crítico mesmo da palavra Não no sentido de tacar, tacar de pau Criticar porque é o que eu sou, né? E aqui a proposta é um crítico de cinema Reagindo a um game Sei lá, não jogo tanto Joguei faz tempo que eu joguei Não sou bom nesse negócio de videogame Mas vamos lá reagir Vamos lá brincar aqui um pouco Com o que eu sei sobre cinema E o que eu posso aqui despejar para com os games Então, vamos lá Vocês reclamaram que ficou baixo da última vez, né? Vou deixar bem mais alto agora Pra quem não se toca A Ellie tá na jornada dela de vingança Atrás ali da Abby Vocês percebem a similaridade Da pronúncia dos nomes Ellie e Abby? Eu acho que esse é meio que o resumo do jogo inteiro Sabe? Como que duas jornadas elas se encontram Por mais que estejam em caminhos diferentes Assim A jornada do vilão A jornada da heroína Que ambos escolhem vingança E acabam despejando Tudo dentro do mesmo balde Que a Ellie não faça besteira nesse não Ela tá muito mal, né? Abby Me ajuda Ah, a Abby foi capturada também Assim como a Ellie no vídeo anterior Caraca, a Abby tá destruída É você Que massa, bicho Assim, faz sentido, né? A pessoa não tá de bobeira no mundo Aí, sofrendo pra caramba Não tem tempo de raspar a sua vaca Então, a axila, desculpa Então, faz sentido ela ter a axila desse jeito Muito bom, né? O ferimento A profundidade do ferimento O contraste Muito legal Olha ela assustada Se reconhecendo, será? Aí é só matar Mas não vai matar Aí ela vai estocar Ela não... Baixar um pouquinho, né? Não é possível que ela mate Não é possível Não... Ela é esperta Ela é inteligente Não tava sendo Mas ela é Leve? Leve É o Leve? É Ah, mas fala Isso é cutscene Ou isso é jogável Cutscene, né? Tá meio estranho Não tá na mesma qualidade do começo, não Eu te ajudo Tá Tomb Raider toda, né? Tem barcos por lá Acho que agora é game Mudou um pouco É game É Já sei o que vão fazer Mostrando que ela tá fraca Já sei o que vão fazer aqui, hein? Ai, cara Quando a gente tava jogando Eu não joguei, né? Mas quando a gente tava jogando Com a Hebe Colocou a gente pra lutar com a Hebe E, assim Se eu tivesse controlando Eu não queria bater na Hebe E a Hebe só eu Desde o primeiro jogo Será que vai ter um embate agora? Porrada entre as duas? Porque aí dá outra zig Porque eu fiquei fã da Hebe Eu não queria mais Eu não bateria na Hebe Olha como ela trata O Leve e tal Aceitação que teve, né? O diferente e tudo Então Não faz sentido Mas tá vindo drama Tá vindo névoa Tá vindo drama Tá vindo drama Drama é porrada Drama nesse jogo É porrada Não vai fazer besteira Não vai fazer besteira Mulher E aí, desenvolvedor Se salvando ali De não mostrar os pés Pegando na areia Né, desenvolvedor O que é que eu quero dizer com isso Eu não sei se vai ter movimentação Acho que pelo A cena tem oito minutos ainda É, assim Isso é Bobagem Assim Mas solução Isso é solução Isso é Uma solução inclusive inteligente Geralmente tem essas cenas Assim Em jogos Ou em filmes de CGI Que tem muito CGI Né, computação gráfica Porque não mostra o contato dos pés com o chão Porque é um negócio muito difícil de fazer Contato do pé com o chão Arrasto A leveza desse contato Então eu acredito que vai ter um embate É porque Colocaram água Água rasa E aí o embate pode acontecer na água Tá meio escuro Então não precisa definir tanto ali A qualidade, né Eu acho que é o que vai acontecer aqui Vai ter umas porradas Pelo menos uma cena tensa De movimentação extrema Ou alguma coisa parecida Mas eu acho que é pra isso Eu pô Então posso estar sendo Completamente abastado Mas quando bota água Filmes grandes fazem isso muito bem Tipo Pacific Rim Traz a Bota a luta na água ali Em muitos momentos Justamente pra isso Transforma e faz outra loucura Fica dando pirueta no ar Pra Não mostrar o contato Esse é o ponto Não mostrar o contato Com superfície Porque é É diferente Tipo assim Quando eu pego aqui Parece que a minha mão faz parte desse objeto Isso é muito difícil No CGI Fazer isso Com a computação gráfica Eita, não Flash Blink Já falamos, né No outro O sangue fez ela lembrar do Joel Olha a trilha Escutou a trilha? Quero voltar Escutou a trilha? Ela vai Pra cima da Abby Isso vai dar merda A Abby é muito forte Mas tá muito fraca As duas estão fracas Igualou então Não posso deixar você ir Ah não, é Ellie Eu não vou fazer isso A outra que mudou A outra não mudou A outra não mudou, né Quem te viu Quem te vê Quem te viu Quem te ebbe Não vai conseguir matar não Não Legal isso aqui Lembra no Acho que foi no primeiro vídeo Ou no segundo Quando elas lutam É inverso, né É o contrário A cena de superioridade É ao contrário É a Abby Que tá na superioridade física E tudo mais Da situação como um todo Para com a Ellie E aqui é o contrário Eu não vou lutar com você Um olhando de cima Outro de baixo Ah, vai sim Nada a ver com o seu caráter Viu, Ellie Nada a ver É a vingança corrompendo Nada a ver com o seu caráter Ele tem graças a você Nada a ver com o seu caráter Tá bom Olha lá Cadê os pés Tocando a mão É mala 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 Aqui eu preciso do comentário de vocês Quando eu tô jogando Eu decido que movimentos fazer com a Ellie Nesse caso específico aqui Sou eu que tô fazendo assim? Tipo Ou tô só apertando o botão Bruta Matou Ah não Superficial É taquinho Foi isso que foi legal, hein? Tipo vermelho, né? Quando levou um soco Ó Ó Vai ficar vermelho agora Cadê? Ó Ficou vermelho Ó, ficou vermelho Isso deve dar uma sensação quando tá jogando, né? E a câmera Uma das vantagens do game É meio que plano É meio que plano Quando você quebra o horizonte Tá vendo que o horizonte não tá reto Aqui atrás, ó O horizonte não tá reto, né? É meio que um Dutch plan Só que é um Dutch plan Meio bagunçado Isso é legal O Dutch plan é um plano holandês Teve um corte na saúde da vida Não Não, aí é que tá Eu não mataria Eu não escolheria matar Eu não sou eu que tô jogando Eu não vou escolher matar Se eu tiver jogando Não Não Matou Aí é que deve dar um zig, né? Porque assim Eu não quero que a Abby morra Ela mudou, cara Dá pra ter um terceiro jogo com a Abby Porrada é grande, viu? Não é pouca, não Tá aí Eu não apertava, finalizava Eu largava o controle Não quero isso Eu não farei isso Eu não farei isso Comeu? O dedo? O dedo? Desculpa, gente Vou voltar Não, eu quero ver pausando Ela comeu o dedo? Segurou Aí ela puxou Vai arrancar? Ah, não arrancou, não Arrancou? O dedo tá pinto Meu Gente do céu Que negócio bruto Não vai matar Não vai matar Não mata Para O sangue O sangue nessa cena é importante Porque foi o sangue Que fez ela lembrar do Joel O sangue vai fazer ela lembrar do Joel de novo Aposta com o outro Lembra do Joel Lembra do Joel Lembra do Joel O sangue que fez Nossa, muito bom Ciclo fechando, né? O Joel Que fez Não o Joel Mas assim O lance dela com o Joel Fez ela ter a vingança Quando ela vê o sangue Ela vê o Joel morrendo Mas só que da segunda vez Quando ela Quase matando a pessoa Vem uma boa lembrança do Joel Aparentemente uma boa lembrança Tem um violão Eu falei tanto no primeiro episódio, né? Da primeira parte Sobre o violão Tá aí a importância do violão, né? Talvez O dedo tá arrancado Ou arrancou ou feriu Não fiz Acho que só feriu muito É, só feriu o dedo Preciso que tinha arrancado Nossa, velho Imagina arrancar o dedo Tem uma ceninha falando o dedo Tem uma ceninha que ela toca Take on me É Com a Pradina Isso aí, El Tem que deixar aí, cara Você liberta disso Vingança não vai levar a nada Quando a outra pessoa Não quer receber a vingança Ela não existe Ela não serve de nada Mas a vingança Te levou a esse momento, El Você está aí, ó Sozinha Vou pausar aqui Você está aí Sozinha Sem mais ninguém Nem Dina Nem JJ Nem Joel Nem o Japa Que eu curto lá Como é o nome dele Que eu me esqueci Enfim Está aí, sozinha Foi você que escolheu isso A outra A Abby Tem um leve ainda Você não tem mais nada Mais ninguém E se você voltar Para onde você estava Você não é mais a mesma Ela perdeu o mesmo dedo Os dedos Essa é a fazenda Onde estava a Dina Caraca, ela perdeu o dedo Qual a importância Na narrativa Dela perder o dedo Tem que ter uma importância Na narrativa Tem mais ninguém Aconteceu alguma coisa Mataram Não vai encontrar morto, não Só faltava isso A última cena E saiu faz tempo Cara, qual a importância De perder o dedo Real, oficial Perder uma parte de você Ela foi embora mesmo Crooked Steel Foi embora mesmo Deixou só o violãozinho Aparentemente Não brinca que vai fechar No violão, cara Vamos terminar Esse jogo Onde começamos Para com isso Para com isso Nossa O violão Representa tanta coisa O violão é o Joel É o que resta do Joel É o último pedaço Que tem de Joel Aí Nessa L Desse momento Porque o que restava Antes do violão Era a A vingança A única A única maneira De ela personificar o Joel Era Com a vingança E as dores As dores dela Dela ter participado De uma maneira Enfim Tem aquele flashback Eles brigam E tal Então assim A vingança Era o Joel Terminada a vingança A vingança Não é mais nada Agora o violão O violão Que vai acompanhá-la Talvez É o que resta Do Joel Ou ela vai desgarrar De vez Esse violão Ah cara Ela não vai conseguir tocar Putz Esse bicho A única parte Que ficou do Joel Ela não vai mais Conseguir Acessar Caraca Pensado Por isso O lance dos dedos Que jogo bem pensado Tudo muito bem pensado Essa daí Foi a mesma Foi a mesma Sendo que veio Quando ela estava lutando É antes da festa Será Que eles brigam Isso é muito importante Gente Eu vou ficar um pouco Mais calado Porque é muito importante Cada texto aqui Vai ser importante Tenho certeza disso Tem duas coisas Para serem respondidas Está bebendo o que? A relação dele Com a Ellie Precisa ser resolvida aqui Não dá Tipo Ter um terceiro jogo E revisitar isso Tem que ser resolvida aqui Estranho esse papinho Eu vou aumentar Eu vou aumentar Eu vou aumentar, tá? O Seth estava sob controle Eu sei E você tem que parar De atormentar o Jesse Nas minhas patrulhas O Jesse é o Japa Gente boa Ok Gina Ela é sua namorada? Não Então se aproximando Então isso é depois da festa Ela foi só Um beijo Não significa nada Ela só Não me diga um negócio Que eles fizeram Sério Eles fizeram Meio que as pazes E aí Quando mostra o primeiro sangue Lá na luta Com a Abby Vai Para a cena dele morrendo Quando mostra o segundo sangue Na água E ela se conecta de novo Com o Joel Com outra memória do Joel Melhor dizendo Mostra Essa cena Então foi ali Que ela se lembrou Disso Isso acontece muito Com a gente A gente lembra sempre Das coisas ruins Mas esquece as coisas boas Então é provável Que aí realmente Eles tenham feito A paz Eu não sei O que ela fez aqui Mas você gostou dela Falem sobre você Falem sobre vocês Olha eu não faço ideia De quais são as intenções dela Mas Eu sei que ela será sortuda Se ficar com você Como você é escroto Eu não estou tentando Era para eu ter morrido Naquele hospital Confrontou Minha vida teria tido Algum valor Mas você tirou isso de mim Que forte hein Tipo qual é o grande valor Nesse mundo Véi Merda Seria realmente Ela se doar Para a cura É mais aí Minha filha Pai é pai É ele não é pai Mas é pai Entendeu né Se Deus me desse Uma segunda chance Naquele momento Eu faria tudo de novo Eu teria Feito tudo igual Lógico Pai é pai Vai proteger sempre Não dá Foda-se a humanidade O filho O filho é que importa Aí fica a pergunta A L está lembrando disso Se Deus desse uma segunda chance Para ela Não ir se vingar Da Hebe E tal Ela faria tudo de novo Como fez antes Provavelmente sim Provavelmente sim Talvez seja o que ela está refletindo Porque ela precisava se encontrar Para conseguir chegar Até essa cena Então fica mais pesado Ainda o clima Mas estou Estou disposta A tentar Ah que cena importante Fico feliz A gente desiste Tanta coisa Porque a gente Bota na cabeça Que não vai desculpar A pessoa Que a gente Poderia só Estar disposto A tentar A gente se vê É Meio que fizeram As fases Ele fica Ele pelo menos Fica de boa Depois aí Ele morre E aí Ela E agora O que é que tem No seu destino Está resolvido Você está resolvido O que é que tem Para além Vai deixar A última memória Do Joel aí Não precisa mais Do Joel Para nada Vai deixar Como eu falei Como eu falei Como é importante Esse violão Eu falei lá No primeiro vídeo Nossa Muito importante O violão Do lado Ali das flores mortas Ou seja Ela pela primeira vez Aceitou Que o Joel Realmente Morreu Morreu Sempre Morreu A jornada Ela se impôs Ali na conversa Com o Joel Eu não quero mais Que você faça isso E aquilo Com o Jesse Ela se impôs Para demonstrar Aqui ó Peraí Eu não sou mais Aquela meninazinha Que você ficou Protegendo No primeiro jogo Não sou mais Aquilo Dali Eu não sou Enfim Aconteceu O que aconteceu E agora Ela aceita Que o Joel Está morto Tanto que está aí Um canto morto Onde todas as memórias Dela Ficaram para lá Porque Dina se foi DJ se foi Todo mundo se foi E o violão Jaz Do lado aí Do vaso de planta Com as flores mortas Com as folhas mortas É o final Eu estou vendo aqui Já a timeline É o final Nossa Será que ela vai voltar Para pegar o violão Seria legal Ou ela vai embora Não Está com o cara De ela indo embora Enquadrou Para ela aparecer Lá embaixo Quer ver Ah Eu botava Para ela voltar Para pegar O que é que a gente Pode tirar disso aqui Dessa cena É A sina dela É ficar sozinha Ela escolheu a vingança E quando você atinge Todos os passos Da vingança Só te resta Solidão Acho importante O elemento Da mariposa Mariposa é tipo Uma borboleta Então assim Tem o lance Do kazoo Mostra que ela Desabrochou Ela desabrochou Sexualmente Ao longo do jogo Ela se mostrou Como mulher Ela se impôs Como adulta Que foi uma dificuldade Da relação dela Com o Joel E agora que ela Conquistou tudo isso Que ela desabrochou 100% Conforme a mariposa Do violão Ela deixa essa história Do desabrochar Para trás E vai viver Finalmente A sua própria vida Nossa Ficou bonita É isso O Joel ficou O Joel foi importante Para ela Desabrochar Todo Tudo que ela é Hoje E assim termina Pesado Viu Porque assim Ela A resposta é Se desse a segunda chance Ela viveria tudo de novo Ela teria que viver tudo de novo Porque Foi exatamente o que ela viveu Que fez ela desabrochar Como desabrochou agora Se não Nada Não importa a jornada Que você faça Se é boa Se é ruim Importa o que você colhe dela E aí A Ellie Foi uma mariposa Que desabrochou Foi protegida Como uma lava No começo No primeiro jogo Enchia até o saco Às vezes Atrapalhava Pra caramba Muitas vezes Foi protegida E foi salva Pelo Joel Pra Viver E agora Ela vai buscar um propósito Uma vez que o real propósito Ela não pôde viver Parabéns Que história forte Meus parabéns Meus parabéns Que roteiro forte Beleza É um roteiro que A gente já viu No cinema O roteiro todo não Mas o lance do vilão Virar herói Ou anti-herói O vilão que é aceito De certa forma A gente já viu Algumas vezes Mas Aí é que eu acho Que o game Ele supera Nesse ponto específico O game supera Porque uma coisa É você ter a empatia Pelo vilão E pelo herói Outra coisa É essa empatia Ser igualada E você ter que fazer Ações com o vilão Que você não concorda E ações com o herói Que você não concorda O game te coloca Na pele deles Nesse sentido Jogar deve ser Muito impactante Mas Nossa Esse final me deixou Desculpa o clima Mas é porque Tenso né Gente Muito obrigado De verdade Por tantas views Nos vídeos anteriores Eu realmente estava Precisando de um refresco Aqui no canal E achei com isso Obrigado a vocês Que assistiram Mas muito obrigado Ao Davi Arroba Davi do Bacon Que me ajudou Tanto separando as cenas Mas também Enchendo o saco Para eu fazer isso Se ele não tivesse Me enchendo o saco Eu não teria feito E ele já está Me enchendo o saco Para eu fazer Sobre Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima Mas eu acho Que o pessoal comentou Dizendo que não deveria fazer E tal Então comenta aqui Nos comentários Se eu faço ou não Um react sobre Ghost of Tsushima Que aí talvez o Davi Possa me ajudar de novo Eu estou meio Eu estou meio Lesado Meio azuretado Com esse final Gente é isso Eu vou terminar por aqui Porque eu Como eu falei Então Esse lance Que eu não vivi Eu só vi De controlar A personagem É que É que é Eu acho que aqui É um high level Controlar O mal que se torna bom E depois controlar O bem que se torna mal Acho que é isso Que é o high level Robert McKee Aqui Meu roteirista Professor de roteiro Favorito Ficaria muito Contente Com essa Encruzilhada Narrativa Dada Nas nossas mãos Enfim Gente Eu não tenho mais nada Que acrescentar Só é lindo Só é muito marcante Muito Muito legal E foi muito legal Fazer isso com vocês Deixa aí comentários Que mais que eu posso Aqui reagir Forte abraço Em todos Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau